Professores e arquitetos formados pela PUC participaram da exposição O Artista-Arquiteto, aberta no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A primeira mostra, o artista-arquiteto apresentou o trabalho de arquitetos goianos e homenageou o fundador do curso de arquitetura da PUC Goiás, além de expor o trabalho de sete professores da universidade. A gente fez toda uma reverência histórica aos professores, que foram principalmente o Amaury Menezes, que foi o primeiro diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, e essa geração precursora, que é Sirineu, Laerte, Thay, Virginia, Guimarães, que foram professores de uma época em que o desenho era muito valorizado no ensino de arquitetura. O curso de arquitetura da PUC é conhecido pela excelência e tradição, e também por revelar grandes nomes da arquitetura goiana. A gente dá ênfase ao desenho e às artes plásticas, que na verdade fazendo artes, a gente está sempre num processo criativo, que ajuda bastante na nossa profissão. Esse professor leciona na PUC há mais de 30 anos e sempre tenta repassar aos seus alunos a essência da arquitetura. Se a gente não tomar cuidado, essas maneiras de expressão, elas podem se perder. Ou então cair simplesmente para um lado que não é o lado da arquitetura, pode migrar para a arte como uma maneira de expressão também, mas enfim, não aplicada à arquitetura, na concepção do projeto.